Esse golpe geralmente conta com a colaboração da vítima em alguma medida. Pode ser o clique num e-mail falso, numa mensagem recebida no seu celular, uma ligação, eles também têm centrais de atendimento de ligação. Aí eles ligam, fingem que estão auxiliando aquela pessoa, por exemplo, a cadastrar sua chave Pix. Ou seja, sempre há uma conduta geralmente da vítima que auxilia. E é a prática realmente, é o comum no estelionato que isso aconteça. Certo. Doutor, conta pra gente como é que a pessoa pode se precaver, fazer uma prevenção, por exemplo, pra não cair nesse tipo de golpe. Tem um jeito ali que a pessoa não passa, né? De cliente de um banco pra vítima de bandido? É. Algumas dicas podem ser usadas realmente e tem muita efetividade. Primeira delas que a gente poderia citar, você sempre criar senhas mais complexas. Evitar uma senha simples, uma data de aniversário, uma data facilmente dedutível, números sequenciais como 1, 2, 3, 4, 5. Também evitar clicar em e-mails de desconhecidos. Sempre conferir a página daquela instituição que você está acessando, ou seja, de um fornecedor, de um serviço, uma compra que você está fazendo. conferir bem realmente, ao invés de apenas clicar num link recebido. Conferir e escrever ali na barra de endereços isso. O que dá pra fazer contra isso, delegado? Por exemplo, dá pra fazer um boletim de ocorrência e quando a pessoa percebe que foi vítima de um golpe, ela consegue fazer, ela consegue registrar, consegue resolver isso ou não? Sem dúvida. Hoje, pela Polícia Civil de Goiás, no RAI virtual, que é o nosso boletim de ocorrência virtual, é possível registrar o crime de estelionato, que seria esse caso aí. Ele poderia registrar na internet e, se não conseguir pela internet, pode procurar qualquer uma das delegacias do nosso Estado para registrar. Uma outra ferramenta também que cito que poderia e pode ajudar muito todo mundo é o registrato do Banco Central, que é uma ferramenta hoje disponível. Você pode cadastrar pelo seu aplicativo do banco ou no próprio site do Banco Central e ele permite que você procure seu nome em todas as instituições financeiras, verifique as chaves PIX cadastradas em seu nome, empréstimos pessoais, financiamentos, de modo que uma consulta lá é bem-vinda a todos que querem se precaver contra esse tipo de crime. Tá certo. Repete pra gente, por favor. É o registrato. O registrato é esse sistema feito pelo Banco Central do Brasil que qualquer um pode cadastrar, é gratuito o cadastro e lá você, ao acessar ele, você consegue consultar as chaves PIX cadastradas em seu nome, financiamentos, contas bancárias, ou seja, eu recomendo realmente que todos possam acessar isso e fazer essa conferência.